e aí é assim que o Paulinho foi assim que o Paulinho ó ó ó ó na hora na hora que ele derrubou nós três o bagulho mudou automático a mira ele me derrubou aí já mudou para o Renan já derrubou já mudou para você já derrubou muito safado vai ver oi é isso mano ele nem viu esse cara aí ó vem viu Achei um posto de socorro ah vai se foder mano e dá vontade de filmar essa porra e colocar no e não e tá todo mundo denunciando essa porra maldito o posto de socorro marcado vai ficar todo mundo e xingar ele na hora que acabar tá ligado é ele só foi para compra que ele sabe que não tem ninguém aí já tá limpo já esse filho da e aí o dela é nosso útil esse daí Olha, mano, nem mira, vai se fuder, mano A mira dele fica travada Ele não aperta nem o L3 pra estabilizar Não dá nem opção, mano É só headshot, papai Fica fácil assim, vai tomar no cu, velho É o cara mais top Top da car, velho, é o melhor fighter do mundo, velho Todos que ele mata, eu dou outra fase Não, eu tô, mano, companheiro fraudulento Os caralho é um dido aqui, mano Mano, ele é muito filha da puta, mano É, só falta cinco, será que eles vão ganhar? Só falta um contra quatro, que beleza Contra três, dois contra três Beleza, marcado, movendo Pera, deixa, vejo o movimento É Não precisou Não, e ele, tipo, esperou por esperar, tá ligado? Aê, vamos xingar esse desgraçado Vamos, mano, geral vai xingar que tá se xingando E ele, tipo, esperou por esperar, tá ligado? Tchau, tchau.